Música 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 E aí, categoria 54, apesar da pouca idade dessa moçadinha na categoria 54, eles têm que entregar todo o circuito de plantar aqui, então não é a cacinha antinatal, está sempre a cacinha ao lado das costelas, está aplicando o peixe de olho com os dois gatinhos, velho, né? É muito mais fácil ser parte lícita do que parte lícita, só que tem uma barra. O protetor passa o protetor solar, de qualquer maneira tem a temperatura super agradável para assistir o outro ao pior. E para quem pode, não vai diminuir, aqui atrás tem uma cervejinha bem gelada, ali nessa de bancadas também, aqui na hora em cima, a turma do gol, a turma do alto, que também tem a cervejinha bem gelada, porque não tem refrigerantes, tem... E ele foi reduzindo na caixa de areia, reduzindo, reduzindo, e olhando para o relógio, o Tucano está ajudando aqui pelo rádio, está balançando a cabeça assim nesse momento, e foi reduzindo, 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 e cruzou a linha de chegada, o danado do italiano, com 30 minutos e 1 segundo, né? Ele, 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 ele salvou, é... Claro, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, desse italiano aí, Cairoli, que, pô, foi um, fez um show lá, no Beto Carreiro, no outro, né? E eu tô falando aqui, contando essa história, na última volta pode acontecer muita coisa, agora sim, placa de uma volta com essa coisa. Placa de última volta também para Bruninho, Bruninho da moto de número 34, 30, aproximação para o segundo Gabriel, 4 segundos, apenas a diferença entre eles. Gustavo Oliveira, o cu da moto 22, e a terceira posição passa, Gabriel termina a sequência de Costelas agora, da vitória 5, Gabriel, aqui na rua em direção ao F, Mercureira, aqui na rua, o 2, aqui na bancada 2, faz a festa com ele, barulho, barulho, barulho... Bruninho terminou em segundo, Gustavo Oliveira em terceiro, já da pouca idade, uma muita garra... Bruninho vai ainda passando para receber a bandeira cardiculada, confirmando aí a sua posição... Exato, hein, Gabriel? Quem ouve? Eu gostei muito, eu quero agradecer meu pai, minha mãe, toda minha família, todos os torceiros para mim também. Aí a fotografia da categoria 50 cilindros. Exato, hein, Gabriel, aqui na rua, 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 aqui na